Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal Sejam bem-vindos a mais um react reagindo a Vito Fernandes Hoje iremos reagir a música Espera Eu, Vito Fernandes Esse vídeo tá saindo atrasado, me desculpa por estar gravando esse vídeo Atrasado foi mal, mas é que demorei pra pegar o celular da minha mãe Mas tô aqui pra gravar esse vídeo, pra eu gravar esse react reagindo a música Espera Eu, Vito Fernandes, DVD VF Apaixonado Segunda música da terceira parte do DVD do Vito Fernandes Que é a parte final do DVD do Vito Fernandes, tá bom? Deixa eu ver Enfim, é, do nada minha avó comecei a ligar pro papá pro celular da minha mãe Aí depois pausei o vídeo e depois voltei, enfim Deixa muito like no vídeo, meta de like, 200 likes Deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram e no meu TikTok Deixa muito like no vídeo, se inscreva-se no canal e vamos nessa Reagir a música Espera Eu, Vito Fernandes DVD, VF Apaixonado, parte 3, última parte Vai Seu beijo é incrível A cama embaçada Alguém do seu nível O Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora Tem tudo sofrido por dentro e por fora Por dentro e por fora Mas você não sabe 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 Mas eu tenho um grande prazer aqui Porque eu não vou ficar muito perto da parte Se você não me ama de verdade Espera Eu Eu já tô tentando pra ser seu Eu vou te adorar Eu não sei da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu Eu já tô tentando pra ser seu Eu vou te adorar Eu não sei da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é incrível Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Espera Eu Mas você não sabe Mas tá entrando no coração Que tem calma Por toda parte Mas se você me ama de verdade Espera Eu Eu já tô pronto pra ser seu Eu vou te adorar Eu vou te adorar Ainda não sei da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu Eu já tô tentando pra ser seu Eu já tô tentando pra ser seu Eu vou te amar Eu vou te amar Ainda não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o primeiro beijo Que não me doeu Que não me doeu Que é a segunda música Que é a segunda música Da terceira parte do DVD Do Vito Fernandes Que é a última parte Do DVD ao vivo em pé Do Vito Fernandes Se você gostou do vídeo Deixa muito like no vídeo Me siga no meu Instagram No meu Instagram E no TikTok Deixa muito like no vídeo Se inscreva-se no canal Comente Compartilhe O vídeo pra todos Seus amigos E até a próxima Fui Tchau